O que aconteceu com ela? Pai, Deus desta casa é maravilhoso. Esta irmã quer agradecer a Deus. E agradecer o homem de Deus. Porque a oração do homem de Deus chegou em Malalá. Esta irmã fez acidente e o carro acabou. E ela saiu em Leice. O que aconteceu? Shalom, amado. Eu estou aqui para agradecer a Deus. O meu nome é só Ana Angélica. Estou para agradecer a Deus. Porque antes de ontem eu estava muito mal. Mas ontem quando chegamos em Malalá. Comprei, já tomei e fiquei curada. Outro testemunho é maravilha e abençoa. E a graça e a glória. Primeiro, no dia 12 do mês passado. Eu ia para a igreja na nossa cela, Alexana. De manhã, quando saí de casa. Da cela da África do Sul. Quando saí de casa, cinco minutos depois. No sumafro. O sumafro estava aberto para eu passar. Um irmão vinha de lá para cá. Quando chegou no sumafro. Não parou. Só me cortou a prioridade. Então, eu não tinha como parar. Porque a prioridade era só para eu passar. O que eu fiz ao ver aquele carro. Não sei o que aconteceu. E depois vou perguntar ao pai. Eu só disse. Eu estava a escutar o vídeo que diz. Receba a luz. Nesse telefone. Então, eu parei de louvar. E quem falava isso no vídeo? Essa balança. É pai. Então, parei de louvar. Eu evito lá isso. Então, logo. Eu sentei bem. Peguei a volante. Eu comecei a louvar a Deus. Chamei Jesus. Em nome de Jesus. Eu não posso morrer. Deus, você não pode levar minha vida. Em nome de Jesus. 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 E depois. Eu. Daí, não sei, irmãos. O que que aconteceu. Só vi. As cordão. Nuvens. Dentro daquelas nuvens. Apareceu dois anjos. Outro daqui. Outro daqui. E aí. Eu só chamava Jesus. Logo. Apareceu a luz. Me iluminou aqui. E logo eu. Abri os outros. A chamar Jesus. Eu só procurei a porta. Abri a porta. Pujo um pé. Quando pujo a pé fora. Vi que óleo e água já estavam a escorregar. Eu continuei a chamar Jesus. Eu continuei a chamar Jesus. Eu até que fiquei chocada até agora. Porque fui para o hospital. Porque fui para o hospital. E no hospital chegaram lá. Me atenderam às 22 horas. De manhã às nove até 22 horas. E depois disseram. E depois disseram. E depois disseram. E o sister. You can go home. Because I will not have broken bone. Eu falei assim. How can I go home? Because even wake up. I can't. Mas. Eu sempre chamava Jesus. Eu estou a agradecer a Deus. Porque me levantei. Fui para casa. Estou liberta. E salva. Em nome. Jesus. Jesus. Está a ver. A importância. De você estar a escutar a palavra de Deus. Eu vos ensinei isso. Lembra? Ela estava a escutar. Receba a luz. E um acidente aconteceu. O carro ficou espatifado completamente. Ela saiu ilese. Dois anjos vieram. Levaram a ela. E protegeram ela. E quando foi ao hospital. Levada pelas. Alguns irmãos para o hospital. Os médicos disseram a ela. Depois do exame. Disseram. Tu podes ir para casa. Nenhum dos teus ossos está partido. Ela disse. Mas como é que posso ir para casa? Se não consigo me levantar. Se não vai. Está livre. Ela levantou. Você foi para casa. Está 100% bem. Sem nenhum osso partido. Sem lesões. E sem efeitos colaterais da classe dente. Mas o carro se estragou. Porque ela chamava sempre. Jesus. Jesus. Você tem que estar a ouvir a palavra de Deus sempre. Mulher, grande é a tua fé. E maior é a tua sede por Deus. Que Deus abençoe. E viverá e não morrerá. May God bless you. In Jesus' name. You are free. In Jesus' name. 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 Obrigado.